E eu continuei a correr, correr, correr e encontrou quem? O fim encontrou, tu viu? Estava pescando e me trouxe até aqui. O mundo, tudo o que nós conhecemos vieram a partir das histórias. Histórias são feitas com diversas funções de ensinar, de cantar, de dizer como as coisas foram feitas. E o Gruberg, ele passou por Roraima, deixou um rastro importantíssimo na nossa história cultural. Porque ele resgatou, e hoje a gente pode ter, tem várias histórias. Marco Naíma, por exemplo, de Vale de Andrade, vem porque Teodoro trouxe, catalogou essa história lá com o acolhido, o povo taurepã, entre 1900 e 1913. Então, é importantíssimo a gente resgatar essa história, a história desse grande homem, e de tantos outros que faz com que a gente não esqueça daquilo que nós somos, o que temos, o que aprendemos dos nossos antepassados. Então, é importantíssimo a gente estar sempre renovando esse mundo com o nosso passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.